Fala galera, belezma? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Papo de Biólogo Papo de Biólogo E hoje nós estamos aqui, eu e o Fernando Lucena, ó, meu cinegrafista Pra fazer um vídeo diferente, um vídeo sobre o nosso fracasso Porque nós fizemos uma trilha de mais ou menos uma hora e meia Não é lá aquelas grandes trilhas, né? Mas nós viemos com uma condição não muito favorável pra encontrar animais Que é o frio, deve estar aproximadamente uns 13, 14 graus aqui E nós não encontramos nada, nada de nada de nada Nós encontramos uma cigarrinha que ela pousou em cima da câmera E foi embora rapidamente, não deu nem tempo de filmá-la direito A cigarra? Isso era uma mariposa, não? Então nós estamos aqui, voltando pro carro Olha só, que desgraça O carro está ali, ó, o Fernando Fernando, faz uma cara, por favor, de felicidade Ó lá, o Fernando está super feliz com a nossa expedição Não encontramos nada! Então nem sempre é dia de sucesso Aqui está a nossa prova Chegamos de volta no carro Fracasso total Nós saímos daqui Percorremos toda essa trilha Chegamos no final Não tinha saída Nós tivemos que voltar nessa caceta Pra agora estarmos aqui Guardando as coisas E indo embora Mas De qualquer jeito vai ter vídeo novo no canal Que vocês vão ver Na verdade nem tudo é fracasso Já que nós não encontramos nada demais Nas trilhas Eu vou mostrar outra coisa pra vocês Muito legal Outro bicho muito bacana Primeiro deixa eu vir aqui Vou pegar a chave A chave já está aqui já Então Vocês vão conhecer um animalzinho Muito legal Vai ter sido um superman Que vocês vão conseguir Muito legal Muito interessante Que é A maravilhosa Corujinha Nossa senhora Calma Corujinha Corujinha Do mato Vem aqui Olha essa carinha Fala Isso Meu Deus do céu Corujinha do mato A Megascopes Coliba Que esta coisinha Não está dando Como não se apaixonar Por uma corujinha do mato Como não se apaixonar por uma corujinha do mato Nossa Deixa eu tentar pegar ela Deixa eu devagarzinho Pera Antes de eu explicar Dá só uma olhada nessa cena Certo Essa como todas as outras corujas Apesar de ser um animal pequeno É uma ave de rapina Elas tem adaptações Pra caça ativa E isso inclui Ter garras muito afiadas Bicos muito poderosos Mas como são pequenininhas Elas se alimentam Basicamente De insetos Não que elas comam apenas insetos Elas também arriscam pegar os pequenos corredores Mas elas se alimentam na grande maioria das vezes São animais insetívoros Porque elas são bem pequenas E não precisam de grandes quantidades de nutrientes Pra poder manter este corfinho bonitinho Em forma Não vale lembrar Que essas corujinhas Não são fáceis de pegar assim Por quê? Estes são animais selvagens Que vieram pro mantenedor De fauna silvestre Eles estão aqui Porque eles precisam estar aqui Nós não conseguimos reabilitá-los Pra que elas sejam reintroduzidas Na natureza Mas A criação destes animais em cativeiro É proibida por lei Você não pode ter uma corujinha do mato Uma Megascops colígua Como animal de estimação Isso Você só pode ter Se você adquirir De um criatório legalizado Em criatórios legalizados Nós só temos A suindara Que é a gaia E o bulbo virginianos Que é o corujão orelhudo Por isso é tão difícil Se aproximar deste carinha aqui Vamos tentar pegar ela Pra vocês conseguirem ver bem de pertinho Ela é bem bonitinha Dá só uma olhada Não se preocupe filha Eu só quero Só que você vem aqui Eu juro que eu não vou fazer Não Deu certo Meu Deus do céu Olha que coisinha mais bonitinha Você É Uma graça Aqui está Corujinha do mato Megascops colígua Quem você está me olhando com essa carinha Eu não resisto Não façam isso Se vocês encontrarem uma coruja Porque vocês Podem acabar machucando o bichinho aí Se não souber pegar ele direito E também Nem todas são super legais Assim Delicadas E Tranquilas Elas podem bicar Elas podem arranhar Chocam muito Mas é isso aí São animaizinhos muito carismáticos Muito legais Elas tem um olhar muito cativante Esses olhos enormes amarelos E Apesar deste tamanhinho Serem tão pequenininhas assim São Grandes caçadoras Nunca subestimem pelo tamanho Até porque eu tenho só 1,68m Sou um grande caçador Ou não né Na verdade eu não caço Na verdade eu não sou grande em nada E Não é o que vocês estão pensando Enfim é isso aí pessoal Muito obrigado Espero que tenham gostado Valeu Falou abraço Tchau